No último vídeo da Amazon eu mostrei pra vocês a primeira parte dos meus produtinhos favoritos e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha segunda parte dessa lista. Antes de começar, não esquece de me dar aquele joinha e se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Então começando, o primeiro produtinho são as lâmpadas smart da Wixxon. Por muito tempo eu utilizei as lâmpadas smart da Philips, as Philips Hue Lights, mas elas são um pouquinho caras, então eu acabei testando as lâmpadas da Wixxon e nunca mais resolvi trocar. Como vocês podem ver, esse aqui é o site da Amazon americano. E três lâmpadas, um kit com três lâmpadas custa US$27,99, então é realmente bem mais em conta. Vale lembrar que todos os links de todos os produtos que eu tô falando aqui hoje estão aqui na descrição e eu também coloquei produtos similares da Amazon brasileira. Eu tô mostrando a Amazon americana porque é onde eu faço as minhas compras, já que eu moro nos Estados Unidos. O meu segundo produto favorito são as películas de vidro. As películas protetoras de vidro da Guiutec. Essa é a película de vidro que eu tô usando no momento no meu iPhone 12 Pro Max e vocês sempre perguntam qual película de vidro comprar e, gente, vocês não sabem da maior. O que eu faço é o seguinte, eu vou na Amazon, procuro por película de vidro, no caso aqui, Screen Protector, né? E eu compro uma das opções mais em conta. Então, como vocês podem ver, essas películas aqui que eu comprei custaram US$5,88 e é um pacotinho com quatro. Então, basicamente, eu tenho um estoque aí pra sempre, porque até hoje eu não quebrei nenhuma película de vidro, eu nunca precisei trocar. Então, eu ainda tenho três guardadas, vamos ver aí se eu vou precisar usar. Mas a minha dica é essa. Obviamente, olhem as reviews, né? Mas eu sempre vou em uma das mais em conta, porque você vai poder trocar depois, caso quebrem, entendeu? O negócio é proteger a tela. E não podia ser um vídeo de favoritos da Amazon, um meu, sem um produto da Anker. Então, eu tenho aqui também um dos meus favoritos, é o Anker Quick Charge 3.0 de 63 watts, que é um carregador da Anker com cinco portas USB-A. Então, o que eu faço? Eu pluguei esse carregador na tomada e eu tenho ele aqui embaixo da minha mesa. Então, eu posso plugar vários outros dispositivos. Então, eu posso usar só uma tomada pra conectar vários dispositivos ao mesmo tempo. E ele é também compatível com o carregamento rápido. Então, super recomendo. Vocês estão cansados de saber que eu super recomendo os produtos da Anker, né? E o preço dele também é bem em conta. O custo-benefício da Anker é realmente ótimo. Eu paguei 40 dólares e 99 centos. O meu próximo favorito é o Call Digit TS3 Plus, que é um dock Thunderbolt 3 que eu uso aqui com o meu MacBook e o meu monitor. Então, basicamente, eu só precisei plugar o meu MacBook Air com o M1 nesse dock e pronto. Eu não faço mais nada, eu não plugo mais nada no meu Mac. É a única coisa que eu faço. E ele, basicamente, tem muitas portas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como vocês podem ver, na parte da frente tem um leitor pra cartão SD. Tem também entrada e saída de áudio. Tem uma porta USB-C e uma porta USB-A. Isso na parte da frente. E na parte de trás, como vocês podem ver, existem várias portas. Então, você tem quatro portas USB-A, três portas USB-C, uma DisplayPort, entrada pro cabo Ethernet. Tem também, obviamente, a porta pra energia e tem a porta pro áudio digital. Então, se vocês estão precisando de um dock aí, eu super recomendo esse da Call Digit. A Anker até tem um parecido, mas eu nunca utilizei, então eu não posso falar pra vocês o que eu acho. Mas eu não vivo sem o TS3 Plus da Call Digit. Agora, esse favorito pode parecer um pouco estranho, pode ser engraçado, mas é esse suporte para iPhone para chuveiro. Sim, eu uso o iPhone no banho, meu marido também. A gente assiste notícias, às vezes eu assisto até o Big Brother, né? Vamos fazer o quê? Sou honesta aqui, né? Então, basicamente, gente, se vocês estão em busca aí de um suporte para chuveiro, Esse aqui, da DripTronics, é maravilhoso, sem contar que ele custa apenas 15 dólares. Ele não usa nenhuma cola. Ele... deixa eu ver aqui se tem uma foto da parte de trás. Olha só, você vai tirar um plásticozinho que vem na parte de trás, simplesmente limpar ali o seu... o azulejo do banheiro e colar ele ali. Só que ele não tem uma cola, tem um... como se fosse um silicone que fica preso. É incrível. Nunca caiu, já faz mais de... sei lá, mais de 3 meses que eu tô usando. Ele nunca caiu no box do chuveiro. Então, eu super recomendo, se você está em busca aí, de um suporte para smartphone, para assistir coisinhas no banho. E o meu último favorito é esse Smart Plug da GoalSand. Basicamente, ele funciona para transformar produtos que não são smart em produtos smart. Dispositivos que não são smart em dispositivos smart. Então, eu coloquei na minha lâmpada, aqui, na minha luz, que eu uso para gravação. Coloquei na minha luminária. Também coloquei nas minhas caixinhas de som. Então, basicamente, eu posso utilizar a Google, né? A Google Home que eu tenho. Você também, se tiver a Alexa, pode utilizar a Alexa para ligar e desligar certos dispositivos na sua casa que não são dispositivos smart. Como vocês podem ver, eu paguei 23 dólares e 79 centos em uma caixinha com 4. Então, o valor é bem... é... bem bom mesmo. E essa foi a segunda parte dos meus produtinhos favoritos da Amazon. Lembrando que todos os links estão aqui na descrição. Também coloquei produtos similares da Amazon Brasil. E também vale lembrar que todos esses links são afiliados da Amazon. Então, caso você faça uma compra usando estes links, você vai estar pagando o mesmo valor, mas eu vou ganhar uma pequena comissão. Então, você ajuda também o canal a crescer cada vez mais. Você vai estar me apoiando e tudo mais. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de me dar aquele joinha. Se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito. E também, se ficou alguma dúvida aí sobre algum produtinho, fica à vontade para deixar aqui nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!